Em sua terceira edição, a série especial da cerveja Baden-Baden Triple, com foco em colecionadores, foi um sucesso de vendas. As 3 mil unidades produzidas para a ação eram numeradas. Os dados variáveis foram gravados no contrarrótulo, impresso em BOPP metalizado com laminação brilho. As garrafas de 500 ml com tampa Swing Top ganharam rótulos de alumínio brilhante que seguem a curvatura da embalagem e possuem três níveis de relevo. O conjunto é acondicionado em uma lata, reforçando seu posicionamento premium. Hoje esgotadas, as embalagens são encontradas à vendas na internet por até 10 vezes o valor sugerido pelo fabricante.